Oi pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu queria compartilhar com vocês 10 canais aqui da Espanha, são brasileiros que moram aqui na Espanha, que eu sigo e são canais que mostram a realidade, a vida, como ela é, as dificuldades e as vantagens. Então assim, são pessoas que eu sigo, alguns começaram agora, então faz pouco tempo e outros eu já sigo desde o início. E o primeiro deles, vou começar por aqui, por Salamanca, que é o canal Pet na Estrada, que ele é composto pela Marinês, pela Ana Raquel e pelo Daniel. É assim, eles são um casal de jovens com uma cachorrinha, eles são, não sei que parte do Brasil eles são, acho que são de São Paulo, não sei, não tenho certeza. Mas assim, é bem interessante, até eu aprendi muita coisa com ela, com eles, sobre o último vídeo que eles colocaram de enviar dinheiro para o Brasil, porque eu não sabia que podia fazer daquela forma. Então eu até compartilhei com o pessoal do meu grupo, o vídeo deles, e todo mundo falou, nossa, adoro eles, e já algumas pessoas começaram a seguir que não tinham seguido ainda. E eu recomendo vocês que sigam eles. Em segundo, é o canal da Espanha é Assim, que é o canal da Amanda, do Júnior, já ia falar Gilmar, do Júnior e do Arthur. Eles são um casal bem jovens, assim, então eles contam a experiência deles, ajuda também no tema de documentação, então eu também recomendo vocês, para quem não segue, seguirem o canal deles. E o terceiro é o canal do Viver na Galícia. Gente, é bem interessante, eu adoro o Toninho e eu acho que a mulher dele é Débora. E eles têm uma cachorrinha também, e até eles dão ideias, assim, de como trazer os cachorrinhos, os seus pets do Brasil para cá. São canais bem interessantes. Eu recomendo vocês também seguirem ele. Eu vou deixar aqui o link de todos os canais, tá? Para vocês clicarem, e já vai diretamente nos canais. E o quarto canal seria o canal do Ricardo, que é La Família Espanha. Atualmente, eu acho que eles moram em Madrid. E o Ganago Ricardo, ele conta a realidade, porque assim, ele mostra ele trabalhando, ele mostra a realidade das coisas, de como é aqui. Às vezes ele recebe algumas críticas das pessoas, que as pessoas querem que você conta, não sei, que a vida aqui é a mil maravilha, que tudo é perfeito. E assim, eu acho que aqui nada é perfeito. Como aí no Brasil nada é perfeito, não existe nada perfeito. Então assim, é um canal que ele conta a realidade dele, e eu recomendo para quem, dos meus seguidores que não seguem, que comecem a seguir ele, porque é um canal que tem bastante ajudas. E o quinto é da Fábia Loran. Eu acho que é assim que se pronuncia o nome dela. É uma moça jovem, que ela veio para cá sozinha. Eu vou deixar o link do canal dela aqui embaixo, para vocês começarem, para quem não sei. Eu acho que a maioria vai seguir ela, porque ela tem muitos seguidores. E é um canal também que tem bastante ajudas. Ela responde as dúvidas que as pessoas têm. Então assim, é interessante o canal dela. E o próximo canal seria o canal do Douglas, um brasileiro em Madrid. Também ele mostra a realidade do trabalho, assim, ele mostra a realidade das coisas que vão acontecer no dia a dia dele, o que ele consegue, o que ele não consegue. Então assim, é um canal também bastante interessante, que eu recomendo. Ainda mais para os jovens que estão vindo para cá, homens. Porque ele mostra o dia dele na obra, trabalhando, o dia dele passeando pelas ruas. Então assim, é um canal bem legal. O próximo é o da Michele, Michele na Espanha. Assim, o canal dela é bem parecido ao meu. Assim, ela mostra blog diário, férias. Então assim, também recomendo que vocês sigam ela. Eu vou deixar o link aqui embaixo. O marido dela... Ai, que susto! Caiu o cabo ali. E o oitavo canal seria o canal da Silvia Maria na Espanha. Ela tem poucos inscritos, por isso, gente, vamos seguir ela, vamos ajudar ela. Porque assim, os conteúdos do canal dela são excelentes. Ela conseguiu um trabalho de interna para eles cuidarem uma fazenda. Uma finca, como eles falam aqui, né? Ela é o marido dela. Eles moram... Eu acho que eles moram nessa finca. E o nono canal seria o canal do Marcos, fazendo as malas morar na Espanha. Eu gosto muito do canal deles, também tem criança. Então assim, eles contam também um pouco da adaptação. Eles fazem tour pelas cidades. Então assim, também recomendo que vocês sigam o canal deles. E o décimo canal seria o canal da Juliana e do Marcelo, que é o canal Exportados. Gente, assim, eles moram em Alicante. Eles fazem tour também pela cidade. Explica a residência. E o bom deles é que eles gravam vídeo diário. Então assim, eu recomendo bastante também o canal deles. E outra coisa, lembrando que, não é porque eu coloquei lá o primeiro, que o primeiro é o melhor do que o segundo, ou melhor do que o terceiro, o último é o pior, não. Eu fui falando os canais que eu fui lembrando. Então assim, pra mim não tem melhor nem pior. Aqui todo mundo tá buscando o seu espaço. Todos querem... Buscando... Querendo ou não, é um meio de trabalho. Porque assim, eu mesmo, eu já comecei a cobrar faz uns 5, 6 meses que eu cobro, que eu tô recebendo. Então assim, é um meio de trabalho que cada um vai ajudando o outro. Eu sei que tem vários canais que eu falei que não são meus inscritos e que nem me conhecem. Mas assim, são canais que eu realmente recomendo. E eu sempre, quando eu vejo um vídeo interessante no canal deles, eu vou e comparto com o pessoal do meu grupo, do WhatsApp que a gente tem. Onde a gente troca ideias e experiências. Então é isso. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva. Se você não é inscrito no canal das pessoas que eu coloquei aqui, se inscreva. Eu sei que tem mais canais que eu gosto e que ultimamente eu não lembrei o nome. Mas assim, próximo, faço outros vídeos lembrando dos canais que eu não citei aqui. Então é isso. Um beijo. Fiquem com Deus.